Tenha acesso às informações que me fizeram ganhar 15 quilos em 3 meses. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado. Viver o esporte não é só você fazer uma dieta, comer de três em três horas e frequentar a academia. Viver o esporte é sentir o esporte. Então, dentro do que aconteceu aqui hoje, eu estou conectado com ele o tempo inteiro. Então, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que gastar em dia com resenhas. Eu não posso me distrair com nada. Porque cada repetição conta. Cada movimento conta. É como se eu sentisse cada fibra mexendo do começo ao final. Nem todo mundo que treina sente isso. Por mais que tenha um corpo bom, às vezes. Isso não é prepotência nem arrogância. Mas isso é uma questão de estar dentro da coisa. Dentro. Muito dentro. Ele dá aula para uma legião de pessoas. E ele sabe que isso não é com todo mundo. Então, é difícil. Só quem vive sabe, entendeu? É mais do que levantar o peso. É se conectar com ele. Então, é estar muito ali. E fora que... Pô, vai passando um filme na minha cabeça. Né? Pô, tá treinando a primeira vez com ele. Pô, foi um cara que... Cara, eu vi esse cara no Olimpia, cara. Do lado do Dória. Do lado do... Pô, dos melhores do mundo que eu sempre admirei. Pra mim, ele é um deles também. Então, eu falo assim... Cara, quem diria que eu ia sair lá da ilha do governador. Filho adotivo. Pobre. Sem nada. E hoje, eu já tá treinando com um dos melhores do mundo. Assim como foi com o Délio. Como passou uma legião de pessoas. E eu falo assim... Cara, eu só tenho que agradecer. E como que eu agradeço? Dando o meu máximo. O meu sangue. A minha alma no negócio. Porque é assim que você paga o que esse cara tá fazendo. Não é dinheiro. Não adianta chegar aqui e falar assim... Ó, toma 3 mil aqui pra me treinar. Garanto que ele vai te pagar 3 mil pra tu sentir o que a gente sentiu aqui hoje. Porque isso aqui é o bodybuilder. Isso aqui é o old school. É isso que eu tenho que trazer desde quando eu botei o pé no palco a primeira vez pro Brasil. Fui apedrejado por conta disso e ainda sou. Mas eu vou morrer tomando pedra. Mas eu não vou parar. Porque isso aqui é o que salva as pessoas. Quando você conecta com isso. Você descobre uma nova vida. Você descobre uma nova fase. Você se descobre mais. Hoje eu saio daqui descobrindo mais sobre mim. Mais um pedaço do Jorlan foi descoberto por esse cara. Isso é treinar com a alma. Por isso que quando eu passo nos lugares, nas academias, eu respiro o negócio. Porque eu fui na Top G na Áustria. Eu respirei ali dentro a energia dele. A energia de todo mundo que tava ali. Que já bateu um peso. Falei, cara, aqui já achou um cara. Aqui já meti. Um cara já fez um supino aqui. É meio louco isso. Porque parece que é um papo de doido. Mas a gente se entende. Eu acho que a gente se entende. Porque a gente se conecta com o negócio. Foi igual quando eu pisei no Arnold Amador a primeira vez. Cara, eu pisei no mesmo tapete do Flex William. Eu aqueci com os dumbbells que o Rony usou, que o Dória usou. De repente, pra muita gente isso não é nada, cara. Mas pra mim, eu ganhei o campeonato ali. Eu ganhei a minha vida ali. Porque eu dividi o mesmo ambiente que os melhores. Eu já sentei e sento na mesa com os melhores. Eu converso com os melhores. Eu tenho um dos melhores aqui do meu lado. Então eu falo, eu não preciso ganhar o campeonato porque eu já venci. Agora, ganhar o campeonato é a consequência de todo o trabalho. Porque a gente vai pra ganhar. Mas dentro do contexto da minha vida, eu já sou um vencedor. Porque eu nunca imaginei chegar tão longe. Tão longe. Obrigado. Obrigado a você. Porque hoje eu vi... Estou fazendo as coisas certas. Eu não posso competir mais, não. Mas eu estou ajudando vocês. Domine a alva, domine a vida pra isso. Estou cansado, lógico que estou cansado. Mas eu sei que estou fazendo as coisas certas. Hoje eu senti de novo. Oh, Johan. Essas pessoas querendo de você. É o seu trabalho, sabe? Esse você vai deixar como um legado. É isso aí. Entendeu? Porque eu quero ajudar vocês. Ajudar vocês. Pô, é pra mim. Hoje eu fui. Você acendeu uma coisa de novo em mim. Tá? Valeu. Obrigado. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri